Eu sou Mônica Bolsoni, sou professora e atualmente sou coordenadora das oficinas artísticas no Centro Cultural da UERJ. Trabalhar com as mãos é algo extremamente prazeroso e curativo e reflexivo. Nesse tempinho que eu tenho em casa, eu estou aproveitando os materiais que talvez eu fosse jogar fora, garrafas de vidro, de uva, de vinho, de azeite. Tenho brincado, criado umas composições bem interessantes em relação à cor e à textura. Tenho produzido também alguns incensários, tudo com material de reaproveitamento. E aí brinco com umas sobras de miçanga, de colares arrebentados e tal. Tenho criado esses incensários. Aproveitei também e criei um bota-retrato novo pra casa, essa mesa sobre a qual estamos apoiados esses objetos. E eu acho que é isso. Nesse momentinho, trabalhar com as mãos é terapêutico. Legenda Adriana Zanotto